A primeira coisa que a gente se pergunta é por que nós fechamos espaços. Então, normalmente na ortodontia, os espaços são criados pela terapêutica. Então, nós fechamos casos de extrações. Nós também temos alguns espaços existentes. No caso, se o paciente tem alguns dentes perdidos ou se ele tem alguns diastemas. E o aspecto importante de se ver é se o tamanho do espaço é grande ou pequeno. Porque, obviamente, a mecânica é diferente se o espaço é grande ou se o espaço é pequeno para ser fechado. Um outro aspecto muito importante para ser levado em consideração é o tipo de ancoragem anteroposterior. Então, se nós vamos ter uma ancoragem do tipo A, do tipo B ou do tipo C. Então, vamos falar do tamanho dos espaços primeiro. Em primeiro lugar, nós temos pequenos espaços. E esses espaços, eles são fechados por retrações espaciais ou por fechamento de diastemas. Também nós temos os grandes espaços. Esses grandes espaços, eles ocorrem quando nós temos dentes extraídos devido à mecânica ortodôntica. Ou esses grandes espaços aparecem porque o paciente perdeu algum dente. No caso dos pequenos espaços, nós vamos conversar primeiro sobre as retrações parciais. Então, essa aula é super interessante porque a gente vai dividir ela didaticamente de acordo com isso que eu comentei com vocês. Nós vamos primeiro falar de pequenos espaços, depois nós vamos falar de grandes espaços. Obviamente, o assunto é o mesmo, mas eu acho que dividindo fica um pouco mais claro para a gente explicar e para a gente conversar um pouquinho mais. Por exemplo, caso de retrações parciais. Olha esse caso aqui. Então, nós temos um paciente que tem um apinhamento relativamente severo. E foram feitas retrações parciais dos caninos inferiores de forma a aliviar um pouco desse apinhamento para que os incisivos inferiores não fossem vestibularizados durante um alinhamento prévio. Então, a gente preferiu, nesse caso, retrair os caninos parcialmente antes de alinhar os incisivos. E vocês podem ver a melhora e os espaços que ocorrem nos incisivos devido à movimentação que ocorreu. Os pequenos espaços também são fechados e a mecânica é um pouquinho diferente quando a gente fala de pequenos espaços nos casos de diastemas. Esses diastemas já pré-existentes no paciente ou esses diastemas podem ser pequenos espaços residuais que sobram ao fim do tratamento ou durante o tratamento. Então, aqui nós temos um paciente que tem alguns espaços, alguns diastemas, que estão sendo fechados com elástico em cadeia. Obviamente, ocorrem algumas coisas e nós vamos estar abordando isso um pouco mais à frente durante a nossa aula. Agora, grandes espaços. Os grandes espaços, eles podem ser fechados quando, pela mecânica ortodôntica, a gente extrai algum dente. Olha aqui, por exemplo, nós temos um paciente onde dois pré-superiores foram extraídos e a gente vê que o espaço está sendo fechado. A gente, às vezes, chama esse fechamento de grande espaço como fechamento em massa, que a gente fecha o espaço com seis dentes anteriores. Vale a pena mostrar aqui para vocês, no caso desse paciente, nós estamos com uma banda invertida num primeiro molar superior e, normalmente, a gente faz isso num caso de extração superior somente para alterar o sentido da rotação num primeiro molar devido aos offsets distais que a gente tem nas bandas que já vêm incorporadas de fábrica. A gente leva em consideração o fechamento de espaço, de grandes espaços, quando o paciente tem alguns dentes perdidos. Então, tem essa nossa paciente aqui, num caso de aparelho lingual. Nós vamos, durante o curso, mostrar algumas coisinhas de ortodontia lingual também. Ela perdeu um molar e, obviamente, esse fechamento de espaço, ele não pode ser considerado um espaço pequeno, porque, muitas vezes, apesar de a gente ver a coroa, no nível das coroas, na altura das coroas, o espaço ser pequeno, se nós formos ver dentro do osso, ou radiograficamente, muitas vezes, esse espaço é grande. Então, eu gosto de considerar ausências ou fechamentos de espaços, de metade de dente, eu gosto de considerar como grandes espaços, porque a gente tem que ter um certo cuidado com eles também. O outro aspecto que nós temos que conversar, conforme eu já mencionei, é a ancoragem. Então, a gente precisa saber qual é o tipo de ancoragem que eu preciso. Eu preciso de uma ancoragem do tipo A, uma ancoragem do tipo B, ou uma ancoragem do tipo C. O que algumas pessoas também chamam de ancoragem crítica, que é uma ancoragem do tipo A, uma ancoragem recíproca, que é uma ancoragem do tipo B, ou uma ancoragem não crítica, que é uma ancoragem do tipo C. Então, uma ancoragem do tipo A é o tipo de ancoragem onde eu posso me permitir, até no máximo um terço de movimentação mesial dos dentes posteriores. Uma ancoragem do tipo B seria uma ancoragem onde eu posso permitir no máximo até metade do espaço ser fechado por essa movimentação para mesial dos dentes posteriores. E nós temos a ancoragem do tipo C, que é o tipo de ancoragem onde eu posso me permitir até no máximo dois terços do espaço ser fechado pelos dentes posteriores por movimentação mesial. É lógico que até dois terços, porque se eu precisar que os dentes posteriores fechem totalmente, as coisas já fiquem um pouco complicadas, porque a gente sempre tem que apoiar o fechamento de espaço nos dentes anteriores e nos dentes posteriores. Então aqui nós temos uma ancoragem do tipo A, nós temos aqui nessa animação uma ancoragem do tipo B e nós temos aqui nessa animação uma ancoragem do tipo C.